Onde que eu to velho? Sério o jogo? Quero comer uma bala e quase morri Cadê o Sniper? O resto dele chega aqui e o meu não, ai é top Calma porra, to chegando ai Calma porra Calma porra A esquerda Aparentemente é Calma porra Calma porra Calma porra Eu estou indo 100% de Stealth aqui para o Speedrun Humm... Sinto ser essa porta aqui, mas... Dá a cara aí, moloco! Opa! Ai, caralho! É, por aqui dá pra chegar... Uh! Não dá, né? É, tem um Mordecai que tava na cidade, velho! Virgil! Consegue me ouvir! Tô no meu aparelho! Mas eu tô fora do trem em Velha Mombasa e... Estacionamento proibido! Transgressores serão multados e rebocados! Eu sei! E eu estou vendo! Uma nave com um velho gigante! Pairando sobre o centro da cidade! Tem um quiosque na plataforma! Estação no Cuba! Me encontra lá, está bem? Com licença! Desculpe! Ei! Cuidado, moço! Por favor, diga o seu destino! Virgil! Me conecta com o papai! Rápido! Desculpe! Eu não reconheci... Sade! Onde você está? Na estação de trem, Velha Mombasa! Papai, tem uma nave? Escuta, querida! Eu queria te contar hoje de manhã, mas você saiu tão cedo! Você sabe o meu último projeto? A pesquisa sísmica para a nova construção no centro! Papai, tem uma nave Covenant! Bem, o Virgil achou alguma coisa no subsolo da cidade! Eu nunca vi uma coisa assim! Papai! Os Covenant estão atacando a cidade! Você ouviu o que eu disse? Você tem que sair daí! Não se preocupe! Eu estou nove níveis abaixo da superfície! E eu construí a central de dados do Virgil pra ser muito segura! Tá bem! Então eu vou até aí! Não! De jeito nenhum! Fique exatamente onde está! Vou mandar o Virgil... Foi mal, pai! Tem algo... Errado! É uma conexão de vídeo, Sadie! Eu estou vendo você fazendo esses sons! Tá! Tá bem, então! Virgil, faça o trem andar pra trás! Sadie, deixa! Eu não vou permitir que você se arrisque, ouviu? Que barulho é esse? Oh oh! Tá chegando! Foi isso que ela disse! Ou ele disse! É, essa DLC do 3 tem mapa! É, essa DLC do 3 tem mapa! Essa DLC do 3 tem mapa! Tem cenários totalmente destruídos! Muito bom! Cadê o negócio da memória agora? Cadê o negócio da memória agora? konnten salvar aqueles que repitinharam Ah eliminado! Pizza 37! Nunca nem vi esse negócio no chão! Eu só apertei o que vai aparecer na tela! Aguarde para a gente ficar no recicletório! ator Baskar clips! Estamos fora de novo. Estamos no exatamento norte-americanos. Local Alpha do ONI. ONI. Dutch. Local Alpha da ONI. Duas horas depois. Depressa. Quer fazer isso? Fique à vontade. Mas é melhor ir devagar. Conseguiu? O final está bom. Armei os outros detonadores e venham para cá. Vai logo, Valentão. Temos que explodir a ponte. Vou tentar, cara. Esquece ele. Temos que colocar os explosivos. Onde é que arma? É tão bom aqui nos quadragão-bomba que tinha que olhar. Segurou e sai andando. Esse é o ônibus, Dutch. Vamos atrás das barreiras. Já pode mais fugir. Vamos, superintendente. Agora vem explodindo. Mantenha limpo. Respeite a propriedade. Se não deixar que detonemos os explosivos, em 5 minutos no seu centro de dados estará recleto de Covenant. A torre de guarda, Dutch. Vá para lá e aperte o gatilho. Aonde, velho? Já era a hora. Vamos, soldado. Aqui. Verdade, eu aceito. Tem alguma viagem. Top. Nossa, se tem gente aqui ainda, velho? Quase, hein? Aí você acertou. Ele está indo atrás do muro. Pantam! Movernant! Todo invasor de dar a porta. Vamos, Dutch. Temos que matar os Movernant! Lá. Caramba, derrubar isso. Tem uma maca médica e lenta! Ah. Não deu, não deu. Não, mas não. Não, mas não. Não, não. Diretamente dos CS. Não, não. 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 Vivaço. Eu também não sei jogar FPS direito não, velho. Vamos lá atrás deles, atirando! Não deixe de repartir do prédio da ordem! Ah, ai, eu não sei lendo, deve ser isso. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você está desculpando, senhor. Tem uma torre do lado direito lá não? Você tem que esperar? Ficar parado por trás de mim. É isso aí! Não te devolve. Ah, ah, ah! Ah, você é um comediante, né? Ah, eu tenho uma piada pra você. O que é a piada, Rorschach? Conta aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso pra eu estar levando? A gente tem muito estratégico morrendo. Vocês estão percebendo. Recuem! Repito! Recuem para o topo do morro! Defendeu. Ah, mas eu não dei o A! Olha a torreta ali, o cara sai em cima da torreta Sai em cima da torreta, caralho Caralho, tomei hit kill Então não tem o que fazer, só sai correndo pro topo do prédio Entra aqui no prédio Entra aqui no prédio Entra aqui no prédio Não podemos detê-los, regreem todos no prédio Há duas lutas, elas de correntes Corri Outro disparo A torreta é minha Peguei a torreta Peguei a torreta Rápido homem, cheque os explosivos O que? Mais explosivos? O que está acontecendo? Eu achei que fossemos proteger o prédio Tenho ordens para negar acesso inimigo aos dados confidenciais guardados aqui Vocês não gostaram? Então sumam daqui A única coisa de que não gostei foi de estar aqui dentro desse lugar Estão destruindo as portas Ah, eu acho que eles podem ser Mas... Lá vem eles! Cuidado com fogo cruzado Estão vindo pela esquerda, ajuste a pontaria Estão vindo pela esquerda Estão vindo pela esquerda Estão vindo pela esquerda Para a esquerda, Dutch Tem nada na esquerda, amigo Ah, tem... Mais adversário Estão vindo pela esquerda Trata No aumento Pode, muito amigo Sai da frente que não tem fogo amigo Nem carrasitado Taça da ponte para a direita Acertei! Oh cara, é assim que é feito! Por que você está falando em inglês, amigo? Somos brasileiros aqui? Perdoe nada metendo em inglês Onde está aquela ponte 50? Inimigos à direita Me acertaram Para a esquerda soldado, tira a torreta Me peguei E aí galera, protege meu funk aí Você já era? Me roubou esse escultudo Vocês podiam ir lá e funkear os caras que estão atrás do escudo ali, amigo Ei, obrigado Droga, ainda mais! Urra! Oi? Esses caras foram melhor que remédio É assim que se faz! Faltam trazendo reforço Cubra a retaguarda, soldado A retaguarda A retaguarda A retaguarda não tem o que fazer não Ah, tem sim Vem, vem, vem para cima agora Que que é isso? Negócio Que isso! Meu deus, tem muita gente! Nossa! Deve dar uma limpada velho Quero levar não, leva isso aqui com você Tá, acho que achei o cara que falta Para de socar as caixas, amigo Escudo Tá se escondendo de novo Tá se escondendo de novo Deu bom, deu bom, deu bom Toma É o ultimo relistante Vem até aqui Eu, só deixa eu mandar um zap aqui Minha mãe, meu nome, sai, sabe como é? Se você não responder a mãe, a sua arte bate na casa Vé? Vem até aqui 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 Ele chega só depois das 10 em casa. Opa, você chamou o elevador aqui? Eu que sou o jogador, eu que tenho que explodir o lugar. A nave de fuga nos pegará no telhado. Cara, esse elevador é lento. Achei que no futuro as coisas melhoravam. Vem, Fade! Escuta o barulho daqueles negócios de ver no chocopé que eu estou jogando com o novato. Estou olhando para sua bunda, estou olhando para sua cara e é o cara. Não, não. Não! Achei! Não! 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 Mãe! Pule! O que você está achando em quem aí, morro? É, o cara de bundos, nosso furo. Vocês conhecem um tal de sargento Buck? Não. Claro! Vou conectá-lo. Vocês conhecem? Eu não conheço. Bom que vocês estão a salvo. O senhor também, sargento. Quero uma carona. Seja que estou oferecendo. Estamos no quartel general da polícia. Pode nos levar até lá? Positivo. Tudo bem, encontro vocês no alto. O que? Hoje não está sendo tão ruim assim. Ah. É, isso é o que a gente viu. É. É. pra que jogando na... Caralho, o maluco é bom, hein, velho não era nem uma pedra aqui? cara, é bom de arremesso, velho peraí, rapidinho aí sim, mago, formado agora? cê é louco a galera voando alto no canal vai não era por aqui que tinha vindo? calma aí que minha aplicativa da Twitch pra variar ele dá uma bugada, deixa eu abrir é por aqui deixa eu ver se o mago falou alguma coisa aqui enquanto eu tava reabrindo tá formado? aí sim, velho é bizarro que vem pra essa tela do novato é um jogo de terror, aí vai pra tela do flashback é jogo de ação normal que é o Halo não desculpa, é nem isso, mas eu voo direto agora é meu caminho cê não ousa me atrapalhar não, hein é acho que aqui o meu pai é speedrunner de Halo acho que aqui o meu pai é speedrunner de Halo mas eu tô treinando assistência médica imediata escolha óbvia hã? 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 A porta tá aberta Não precisava dessa parte, eu diria que ia até o lugar, mas morríamos Só perda de tempo A direita Tem que terminar o jogo né BHB, se não eu vou desanimar e não vou querer zerar nunca Esse aqui eu estou achando o mais fraquinho de todos, então se demorar para zerar eu não vou querer zerar Caralho, quanto alarme O cara jogou igual um tênis no varal O cara jogou igual um tênis no varal Tudo bem, encontro vocês no alto Bota no alto QG do DPNM Departamento de polícia de... Na... não sei Ah, que mané colecionado Se bem que essa história do colecionado está mais interessante que a história do normal do jogo, mas enfim Quartel general do DPNM 3 horas depois Nova Mombasa, exatamente Liberado? É, liberado Ô Novano, você tá aí? Responda, é uma ordem Desiste sargento, mesmo que ele não esteja morto está perdido As comunicações não chegam até lá Desistir é? E se fosse você lá embaixo? Eu só falei, eu não tô morto Você é uma figura Romeo Bem-vindos a bordo Primeira parada, qualquer lugar, menos assim Bunches, veia atrás Pro chão Caio de fogo Cuidado Entendade Posição Vivos ou morte Vamos tirar eles de lá Entendeu? Então tá Pode sair atirando Eu te dou cobertura Volte pra dentro, vamos achar o Pelicano E aquele Skovna que vimos no caminho Agora temos que matá-los Obrigado por escolher um prédio tão alto Ué, já pra baixo? Não tem nada aqui, velho Você não se cansa de reclamar, Romeo? Você não se cansa de me torturar? Faz sentido Cara, o que você achou aqui, velho? Não tem nada aqui, velho Você foi admirar a planta de perto? Uxi Tá louco esse cara aqui, velho Eles não nos viram Escolha um nome Acabe com ele É, não acabei não Atira em forma Atira o que? Vou atrair os disparos daquela torreta Mata o operador Eu já matei, velho É, é Romeu Phantom, aterrissando Agarro, meu Essa aí eles pegarem de surpresa Beleza O cara é mais tanque do que pico a torreta O que tem contra mim? Meu, 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 meu Nossa, que pistola estranha E aí, Medus? Pô, velho, tem uma metagalha doida com essa porra de pistola lixo aqui Perfeito médico, atira e corra Phantom, aterrissando Porra de Phantom, amigo, tô brincando com os caras gorila aqui, velho Tom 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 Ai, caralho, tá vendo gente atrás Ai Vou ver o pacote sem querer de vida Sem querer nada, é calculado Certo de Ranger, caralho Tô tentando, mas tá cheio de gente do outro lado Cuidado! E... ok, bom trabalho Meu chapéu Nossa, tem muita gente aqui Cadê o... Meu amigo, tem muita gente O cara quer que atira e corra com uma sniper Genial esse plano dele Eles não nos viram Escolha um alvo Acabe com ele Ah não, o cara já atirou, né Isso mesmo, atira e corra Ah Não é Tá fugindo meu parceiro Ah 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 Será que alguém pode fechar essa porta desse lado aqui? Vamos! Romeu! Passa por essas portas! Agora precisa de escura amigo Nossa! A gente tem lá em cima, meu amigo Você vê que tem uma torre! Achei que era um buraco da minha morte Vamos! 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 Reloading! 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 Morreu todo mundo daquele lado! Reloading! 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 Achei que tem dois tiros! Reloading! Um! Dois! Peguei munição! Não sei da onde! Mas peguei! Vamos! Tocando pentes! Você vai morrer! Você vai morrer! Você não estava ali atrás cara, como é que você chegou aqui? Pega munição Romeu, eles não vão precisar Estão sentindo algum movimento? Cheio de vida, tops É como é que você jogou o 5? Não com o atirador, no alto, acerte seu primeiro tiro O 5 não está no PC, como é que você jogou o 5 para jogar o infinito? Caraca, olha o outro 5 Ah, brabo Nada a vez dos 5 ser exclusivo do Xbox Caraca, não deixe que chegue infiltrado! Ah Sai daí Bunk Ai Bunk socorro Caraca, movemos um desses que em dash, que não é uma porta Afirmativo, estamos quase aí Eu acho que isso ai, desculpa falar que foi por preguiça Ah, vamos lançar todos os elos até o 4 e lançar os 5 e a gente destruiu o Xbox Ah, legal, parabéns Ah Ah Essa é a ponte? Só pode estar brincando O que, em vez de altura? Anda logo Dá para pular? Vamos Romeu, siga-se Será que a gente pula ali? Não dá para correr cara, esse jogo não tem essa mecânica Vamos X Vamos tirar essa coisa Oh, está balangando Oh 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 Ah Oh Ah A gente sabe família estou online Oh Que isso mano Oh Achei que só tinha nave, tem que pôr de BB, cara. A nave já era. O piloto morreu no impacto. O restante está dentro. Não por muito tempo. Vandons a caminho. Por que eu não estou surpreso? Sai, sai, sai. Morre! Não quero falar derrubar essa merda. Cai, 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 vai, filho da puta, cai. Não, vou perder alcança. Ah, antes de pegar essa merda. Toma de novo! 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 Todo muito indigenous do que era para mim? Toma de novo! Toma de novo! Cadê as outras ferrduas? Sei lá como é que é o nome, todos... Aí, aí, toma, 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 toma... Uhuuu! Fica! Fica! Ataqueza! Fica! 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 Por quê? Não vai ter mais? Não vai ter mais? Não vai ter mais? Vá! Não vai ter mais? Vá! 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 Não vai ter mais o que tá doido. E aí, vai me derrubar, mano Para de vir Por que não coloca uma dessas na nave que vocês caíram e derrubaram ela para duas naves E aí, vai me derrubar E aí, vai me derrubar Que houvem a tigem ? Tem Hillary chase-a E aí, a dd E aí, vai me derrubar Não! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Temos mais de um plano, sargento! Cuidado! Ah, não! 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 Estou longe! Estou longe! Não! Ok! The Tsing salvou a gente! Tome ali! Tome ali! Tome ali! Ai! Não! Tira isso de cima de mim! Foi de base! Ferido? Não! Não! Ferido? Não! Eu solto mesmo uma machada no peito de um macaco de 3 metros! Ferido? Ah! Bota para a água aí que passa! Eu sei um outro jeito! Que pergunta é essa? Ferido? Não! Estou de boa aqui, cara! Fiquei esfriado só! Fiquei esfriado só! Fiquei esfriado só! Eu tentei agora um a que para inicialmente de 2020 V дал-lhe mud ditום! Ferido do final do final do final da décida! Obrigado.